Eita, e aí, gurizada? Salve! Mais um vídeozão papo pra vocês aí. Então, tão curioso pra saber qual é o aplicativo de hoje, gurizada, que vai ser abordado nesse vídeo aqui? Então já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal e assiste até o final pra saber tudo sobre esse aplicativo. E pra gente tá batendo aí, chegando perto da meta de 10 mil inscritos, tá quase lá, gurizada? Tamo quase batendo uns 10 mil inscritos, eu conto muito com a ajuda de vocês. Peço que vocês se inscrevam, que vocês deixem um like e que vocês assistam, tá? Porque eu olho as estatísticas do canal e eu percebo que muitas pessoas assistem poucos segundos do vídeo. Às vezes o vídeo tem 3 minutos, as pessoas não assistem 3 minutos do vídeo, tá ligado? E às vezes o vídeo é longo, de 8 minutos, beleza, eu posso até entender que as pessoas às vezes não assistem o vídeo todo, gurizada. É um aplicativo, é um assunto que vocês querem saber, então não custa assistir o vídeo. E o YouTube acaba recomendando pra mais pessoas quando vocês assistem e deixe o like de vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, gurizada! Então, gurizada, primeiramente, eu vou deixar os créditos aqui pro canal Lucky007, tá? Que lançou o Golden Panda Pro, que eu vou falar no vídeo de hoje. O link do canal dele vai estar aqui na descrição pra vocês passarem lá e deixarem o likezão, se inscreverem também e, claro, aquele hashtag, vim pelo canal EspartaTV. Pra as pessoas saberem que tem pessoas assistindo o canal dele e ele ajuda muita gente, entendeu? Não só as pessoas do canal dele, mas as pessoas de fora também e pra gente tá dando aquela força, aquela moral pra ele, beleza, gurizada? Na verdade, sendo bem direto pra vocês, o aplicativo é o Panda Mouse Pro modificado versão 1.4.9. Foram feitas as devidas modificações para que o aplicativo fique gratuito e vocês não precisem ficar preocupados que, como esse aplicativo é o Panda, não tem risco de vocês tomarem banca. Não tem risco, e isso que é a melhor parte, gurizada. Como todos sabem, o Panda é um mapeador, então ele não clona o jogo, ele mapeia. Vocês podem usar à vontade sem colocar a conta de vocês em risco. Antes que vocês me perguntem, já vou deixando claro que o aplicativo entra normal na ranqueada e não cai com um hack, beleza? Não cai. Então, e todo mundo que tá comentando que a ciência dele tá muito boa, é verdade, gurizada, porque tem muita gente falando, muita gente afirmando que a ciência dele tá muito, muito, muito boa. E essa questão de não entrar com um hack, gurizada, que eu vou falar pra vocês, ele não tá entrando com um hack, tá entrando na partida normal. Mas se entrar com um hack, não é a culpa do aplicativo, e sim dos próprios hackers do jogo, que tá tendo de monte, gurizada. Eu mesmo jogo no emulador e eu caio com um hack às vezes, então não vai ser o aplicativo, e sim o jogo, as pessoas do jogo, beleza? O link de download do aplicativo vai tá aqui embaixo no comentário fixado. Esse aplicativo precisa de ativação, ativação pode ser feita no computador ou através de dois celulares, como eu sempre falo pra vocês, e tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. E eu vou deixar o link do vídeo que ensina a fazer ativação aqui na descrição do vídeo. Aí vocês podem escolher se preferem ativar pelo PC ou pelos dois celulares, beleza? Ah, o Luke também avisou que pro aplicativo não desativar sozinho, a melhor opção é fazer ativação pelo Wi-Fi, não dados móveis nem outro tipo, tá? É o Wi-Fi, gurizada. Independente de ser pelo computador direto do cabo ou Wi-Fi do celular, então é diferente, sendo Wi-Fi é a melhor opção pra ele, beleza? E que ele indica vocês a fazer também. Como eu sempre falo nos vídeos, infelizmente eu não tenho um celular pra tá testando o aplicativo e passando pra vocês um feedback. Por isso eu vou pedir que vocês baixem, testem e comentem aqui como foi a experiência de vocês, gurizada. Beleza? Ah, e mais uma coisa, gurizada. Se você tiver alguma ideia de vídeo, algum tipo de vídeo diferente, algum aplicativo ou algo do tipo, gurizada, que vocês podem estar trazendo aqui pro canal, deixa nos comentários aí. E se vocês quiserem um salvezão também, os cinco primeiros comentários, não tá ganhando salve nos próximos vídeos e em todos os outros que a gente vai estar fazendo aí. E, gurizada, o vídeo de hoje ficou por aqui, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana. E Deus abençoe tanto a mim quanto a vocês, família de vocês e família de nós, de nós todos. Então, valeu, gurizada, um abraço, que Deus abençoe e fui! E até o próximo vídeo.